Olá, hoje eu vim de muita alegria, estamos aqui com a Simone, com a sua família, e os seus filhos aqui, o Flávio, corretor que fez a venda para ela, hoje é um dia de muita alegria, onde nós estamos realizando o sonho da sua casa própria. Fala um pouco, Simone, como que você está nesse dia de tanta alegria. É, muita alegria, só tenho a agradecer aos meninos da Construtora União, que deram suporte em todo momento, e é isso, muito obrigada. Flávio também. Queria agradecer muito também a confiança da Simone, a confiança da família dela com a Construtora União, que entregou o sonho dela nas suas mãos. E hoje ela está feliz porque o sonho dela foi realizado, primeiramente agradeço a Deus também, e estou muito feliz, é uma família que eu gosto muito, a Simone, o Léo, o Davi, o Vitor também, que não está aqui, mas eu agradeço muito a eles, e convidar você também, que tem o sonho de realizar a casa própria, nós somos da Construtora União, nós temos várias casas para vocês dar uma olhada, para vocês verem, para vocês visitarem, realiza o sonho de vocês também, tá bom? Entre em contato comigo, com o Eliezer, com a nossa equipe, que nós estamos aqui para realizar o sonho de vocês. Como o Flávio falou, venha conhecer nossa escritória na Avenida 9 de Julho, número 901, sala 6 e 7. Construtora União. Você sonha, nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto